Clube Atlético Galo Forte e Vingador Amor é tudo E tudo por amor ao Galo Salve, salve, nação atleticana Começando mais um vídeo aqui pro canal Galo Tube Porque você sabe, o Atlético precisa de mais um atacante Há quem diga que precisa de mais um goleiro E os bastidores seguem agitados na cidade do Galo A busca pelo camisa 9 é incessante E nos últimos dias, na verdade, nas últimas horas Apareceu um velho nome da lista de Sampaoli Falando sobre o Atlético Saiu matéria do nosso querido amigo Thiago Fernandes lá no wall Tá na tela pra você tá conferindo Vargas já deu o aval para uma possível transferência para o Atlético O Atlético agora está na parte mais difícil Que é tentar convencer o time do Tigres A liberar o jogador Lembrando que ele tem 30 anos Ele até é bem avaliado aí Nos bastidores do mercado Pelo Transfer Market também Igual você tá conferindo E é um jogador de plena confiança do Sampaoli Vários nomes já foram especulados Como Adolfo Gás Como Bustos Como Lucas Prato E sempre tem aquele cara que tem a confiança do Sampaoli E também aquele cara que é o perfil dos investidores Um exemplo Bustos é o preferido dos investidores Mas pra fazer um bom negócio E para que o Atlético saia no lucro Após temporadas aí do Bustos O Atlético precisa do time do Tadieres Abaixar o valor Abaixar a pedida E como eles sempre estão esperando Uma proposta da Europa Que já chegou E está na mesa Fica cada vez mais difícil O Atlético conseguir a contratação Tanto do Nahuel Bustos E também do Adolfo Gás Lembrando que esses nomes Não estão completamente descartados Porém são os mais difíceis Do Atlético conseguir E nessa segunda via Tem nomes aí Como do Eduardo Vargas Que é um nome que infelizmente Ganha um grande salário Pelo futebol que apresenta Porque para o camarada Ganhar mais de um milhão de reais por mês Ele tem que estar fazendo Excelentes temporadas Não é o caso do Vargas Porém Conta para o Atlético O Sampaoli Ele fez uma live no seu Instagram Ontem E falou que o Sampaoli Foi o melhor treinador Já fazendo até um lobby Já fazendo aí Um jabá para vir para o Atlético Ele que já deu aval Segundo o Thiago Ferrandes Ou seja, entre Atlético e Vargas Não será o problema Eu lembro que Há algumas semanas atrás Eu havia postado no Twitter Que as conversas As negociações entre Atlético e Vargas Deram uma avançada Porque o jogador Até o momento Não era o titular Não vinha como titular Ele era sim um jogador importante Porém não era aquele cara Cravado no time titular Lá do Tigres E até no último jogo O Vargas já foi titular Porém Ele deixou claro Que quer vir para o Atlético Que quer jogar com o Sampaoli Ele falou que o Sampaoli Foi o melhor treinador Em que ele já trabalhou E o Atlético Intensificando Essa busca pelo Camisa Nova Porque daqui a pouco O Campeonato Mineiro Está batendo a porta Temos também O Campeonato Brasileiro Para acontecer aí Aproximadamente No dia 10 de agosto E o Atlético precisa Se quiser realmente brigar Pelo título do Campeonato Brasileiro Esse é o discurso interno Da diretoria do Galo Buscar esses nomes Que ainda faltam Para fechar esse elenco Para que a gente fique Cada vez mais forte Na busca pelo título Então a informação do Vargas É essa Já existe um aval do jogador Ele quer vir Elogiou o Sampaoli O Atlético tenta A difícil liberação Com o Tigres Um contrato do Vargas Termina em junho de 2021 E ele já pode assinar Um pré-contrato A partir de dezembro O Galo não quer esperar Que é o jogador Imediatamente Gostaria que você Deixasse aqui nos comentários Se Vargas É o seu nome preferido Para a Camisa Nova do Galo Vamos falar então Do Cazares Cazares que já está liberado Para os treinamentos Na cidade do Galo Existia aí É uma espera Devido aos últimos testes Que ele havia feito Do Covid-19 Testou negativo Agora ele passa Para a transição De treinos Na parte física Porque como ele ficou Mais de 40 dias parado Treinando apenas em casa Espero que o Cazares Tenha treinado em casa Que isso ainda não é certo Mas ele já está liberado Vai fazer a transição Da parte física Para os treinamentos em campo E provavelmente Pelo que tudo indica Será os últimos meses Do Cazares Com a Camisa do Galo Está nas mãos Do Sampaoli Mas se formos Comparar o período Do Sampaoli no Santos Que viveu esses mesmos problemas Porém com o Cueva Que realmente É um cara A cara do Cazares Fora de campo Tem um talento nato dentro Porém fora Realmente é um grande problema O Sampaoli Não deu colher de chá Para o Cueva Lá no Santos E eu creio Que se o Cazares Não colocar a cabeça No lugar Aqui no Galo Não terá colher de chá A gente sabe Que o Atlético tentou De tudo para uma renovação Porém chegou em um determinado momento Que não dá mais A própria torcida Já não apoia mais A permanência do Cazares E já virou a página Tanto é Que o Atlético Foi atrás do Natan Para comprá-lo Em definitivo Por 18 milhões De reais O Natan ganha cada vez Mais moral Com o Sampaoli O Cazares Perde cada vez Mais moral Com o Sampaoli A gente torce Para que o Atlético Consiga uma boa transferência Para o Cazares Pelo menos recuperar Parte do valor invertido Já que a gente sabe Que ele não deve Ficar no Galo Para a próxima temporada Então essas foram As informações Esse foi o nosso vídeo De hoje Compartilhe nos grupos De WhatsApp do Galo Deixa seu like Que é muito importante Se inscreva aqui no canal Vamos tentar Bater essa meta De 70 mil inscritos Nas próximas semanas É muito importante A sua companhia Aqui no Galo Tube Tamo junto A gente volta A qualquer momento Para atualizar Quaisquer notícias Que aparecerem Do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro